Chamado a dar alguma opinião sobre políticas públicas e estabelecer algumas pontes entre as políticas desenvolvidas em Portugal e no grande Brasil, a primeira questão que se coloca é uma grande diferença em termos de escala. Falamos da população portuguesa, de uma população à volta de 10 milhões de habitantes e no Brasil existem várias cidades com uma dimensão superior a isso. E essa escala tem necessariamente implicações no desenho e no desenvolvimento das políticas. Mas penso que em vez de explorarmos aquilo que nos separa, se calhar podemos tentar encontrar aquilo que podem ser elementos de base comum para o desenvolvimento de políticas. Posso dizer que as políticas portuguesas, que têm sobretudo nos últimos anos sido objeto de intenso estudo, têm sido globalmente bem sucedidas. É evidente que os problemas relacionados com o abuso de substâncias psicoativas não está resolvido na nossa sociedade, como se calhar não está resolvido em nenhuma sociedade, mas temos dado passos bastante significativos na forma de lidar com esses problemas. E do meu ponto de vista, a base principal para o êxito que essas políticas têm tido é uma base humanista, é uma base de preocupação com o bem-estar das pessoas e o assumir que a dependência é, no fundo, uma doença como as outras, que é passível de ser tratada ou pelo menos é passível de que tentemos minimizar os seus efeitos na vida das pessoas e das famílias, e isso consegue-se através de cuidados de saúde, de cuidados sociais, muito mais do que através da repressão e através do encarceramento dos utilizadores de drogas. É sobre esta base que as nossas políticas têm sido desenvolvidas numa base harmónica. Tivemos a felicidade. Tivemos problemas muito, muito graves com o uso, o abuso de drogas em Portugal. No contexto europeu, esses problemas surgiram bastante mais tarde do que aquilo que aconteceu na generalidade dos países europeus. Aconteceram apenas depois da nossa Revolução Democrática. Antes disso, nós éramos um país completamente isolado, fechado sobre si mesmo. E a questão das substâncias era reservada, enfim, a alguns pequenos nichos da população. Depois da nossa Revolução Democrática, em 74, subitamente houve, por um lado, a associação da ideia do uso das drogas à ideia de liberdade. E, por outro lado, houve uma súbita disponibilidade das substâncias no mercado português. E houve uma febre, um boom de experimentação entre uma população completamente impreparada para lidar com este novo fenómeno. Isso levou-nos a que, muito rapidamente, se desenvolvessem fenómenos importantíssimos de adição, de dependência, encarnadas muito significativas da nossa população. Chegámos a ter cerca de 1% da nossa população dependente, sobretudo, da heroína, cerca de 100 mil pessoas, numa população de 10 milhões, com um cortejo de consequências extremamente graves. O aparecimento desta epidemia relacionada com a heroína foi quase coincidente com o aparecimento da AIDS e houve como que uma devastação de duas ou três gerações sucessivas em Portugal por via dos consumos. A resposta que se foi delineando foi, desde logo, uma resposta assente na prestação de cuidados de oferta, de cuidados de saúde e de suporte social aos usuários, muito mais do que uma resposta repressiva. De forma diferente daquilo que julga acontecer no Brasil, o que sucedeu em Portugal foi que este fenómeno foi completamente transversal a toda a sociedade portuguesa, aconteceu em todas as classes sociais, aconteceu nos mais pobres e mais desorganizados, mais marginalizados, mas atingiu também, muito seriamente, a classe média e mesmo as classes mais abastadas do nosso tecido social. Isto levou a que as pessoas começassem a pensar, porque em determinado momento não havia família portuguesa que não fosse tocada pelo fenómeno, levou as pessoas a pensarem que o meu filho, o meu vizinho, o meu sobrinho, não é um criminoso, mas alguém que precisa de ajuda, alguém que precisa de cuidados. E isto como que criou o terreno político que veio a conduzir mais tarde à decisão de descriminalizar o consumo de todas as substâncias em Portugal e de considerar este problema, sobretudo, um problema de saúde. De forma diferente, penso que no Brasil a identificação feita pelo comum dos cidadãos é de que o uso destas substâncias é um problema dos outros, um problema dos pobres, dos feios, dos ignorantes, dos marginais e esta atitude social tendente à adoção de uma posição mais humanista não me parece estar ainda presente na opinião pública brasileira. E penso que esta é a grande dificuldade no desenho de políticas consequentes e eficazes que permitam enfrentar de forma consequente os graves problemas que a sociedade brasileira tem no tocante ao consumo de substâncias, nomeadamente o crack. No momento em que há uma enorme preocupação também com a realização de grandes eventos de carácter e de âmbito mundial, em que o Brasil será visitado por milhões de pessoas, pessoas, parece haver um afã de resolver rapidamente e em força este problema, mas francamente e sem querer imiscuir-me nas políticas internas, mas uma vez que me pedem, digamos, uma opinião, penso que a via repressiva, a via da compulsão ao tratamento não será talvez a mais eficaz. Mas este é um problema que tem de ser enfrentado paulatinamente, com um conjunto muito alargado de medidas sociais e políticas, das quais a oferta de tratamento é, do meu entender, oferta de tratamento de qualidade, facilmente acessível, é, no meu entender, das mais urgentes, urgentes, mas depois há medidas relacionadas com a reinserção social, um conjunto de medidas que penso que deve ser encetada desde o início do processo terapêutico. Assim que pensamos em ajudar alguém a libertar-se de uma dependência, temos que pensar também como é que aquela pessoa vai reintegrar a sociedade, sob pena de estarmos a desbaratar esforços do próprio e esforços da sociedade no sentido da sua recuperação. Quando os fenómenos relacionados com o abuso de drogas em Portugal ganharam, de facto, dimensão e se tornou necessário encontrar respostas, sobretudo ao nível do tratamento, as primeiras tentativas foram muito no sentido de mobilizar o Serviço Nacional de Saúde, dirigido ao comum da população, para enfrentarem também esta nova problemática. Mas rapidamente percebemos que não havia capacidade nem muita receptividade nos serviços convencionais de saúde para se dedicarem a esta temática. E assim veio a surgir um serviço vertical no âmbito do Ministério da Saúde, dedicado exclusivamente aos comportamentos aditivos. Primeiro apenas às substâncias ilícitas, depois incluiu também os problemas ligados ao abuso do álcool e agora, muito mais recentemente, o mandato das estruturas foi alargado também a outros comportamentos aditivos, mesmo sem substância, como seja o jogo compulsivo, a dependência da internet, das compras, etc. Há, portanto, um leque muito alargado de comportamentos que estão neste momento incluídos no mandato destas estruturas dedicadas aos comportamentos aditivos e dependências. Uma das preocupações centrais foi a formação e a mobilização das equipas para lidarem com estes fenómenos. E o que é curioso é que, com base num primeiro grande centro, houve algumas estruturas anteriores, mas a primeira grande resposta do Ministério da Saúde português a este fenómeno foi a criação do Centro das Taipas, um centro, enfim, de excelência, a partir do qual foram sendo criadas equipas que vieram ocupar o seu território um pouco por todo o país. Temos hoje mais de 40 equipas espalhadas pelo país inteiro e quase todas elas tiveram elementos cuja formação nuclear ocorreu no centro das taipas, onde aprenderam a lidar com o modelo integrado, do que falava há pouco, que inclui a reinserção social desde as primeiras fases do processo terapêutico. Temos uma rede estatal bastante alargada, complementada por uma rede constituída por organizações não governamentais, do setor social e privado, mas o Estado não abdica de um papel regulador também no funcionamento dessas unidades. Portanto, unidades do setor social e privado que queiram intervir na área das toxicodependências e do alcoolismo necessitam ser creditadas pelo Ministério da Saúde, necessitam de preencher requisitos, seja ao nível da constituição da equipa técnica, seja ao nível do modelo terapêutico, embora tenham vastíssima autonomia para fazer, mas tem que haver técnicos responsáveis, nomeadamente psiquiatras, que assumam a responsabilidade por esse modelo e também ao nível das condições de habitabilidade dos espaços. O Estado tem, através do Ministério da Saúde, uma palavra a dizer, licenciando espaços que tenham uma qualidade suficiente para albergar doentes que são merecedores de tanta dignidade como os que padecem de qualquer outra doença. Para além disso, não entrando, de facto, no detalhe da questão da descriminalização dos consumos em Portugal, gostaria de dizer que consumir drogas em Portugal é proibido. Deixou de ser um crime, deixou de conduzir a um cadastro penal, deixou de conduzir à prisão por mero uso, mas há uma atuação das forças policiais no sentido de limitar a visibilidade pública e a possibilidade de consumir em espaços públicos em completa impunidade. O que acontece é que, quando a polícia intercepta alguém usando substâncias ilícitas no espaço público, as conduz não para tribunal, não para a prisão, mas sim para os órgãos administrativos dependentes do Ministério da Saúde, mais uma vez, cuja principal preocupação é identificar as necessidades daquelas pessoas, em termos de tratamento ou em termos de suporte social, familiar, seja o que for. Apenas em segunda linha aparece a capacidade de aplicar algum tipo de penalidades que, devo dizer, são bastante raramente aplicadas, na verdade. Por último, gostava de dizer que no nosso modelo de funcionamento assume uma particular importância a existência de estruturas de coordenação nacional, coordenação interministerial, que nos permitem harmonizar as políticas a desenvolver nos diversos setores da atividade nacional, desde a educação, à justiça, à administração interna, à saúde, obviamente, mas também porque cruza com alguns valores, sobretudo relacionados com a produção, distribuição de vidas alcoólicas. Temos também implicado o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura e todas as políticas são concertadas, digamos assim, com o equilíbrio possível, mas com o enorme compromisso de as levar à prática de uma vez decididas. Construímos juntos planos estratégicos, construímos juntos planos de ação e juntos acompanhamos a execução daquilo que decidimos fazer. E isto é extremamente importante, essa monitorização é extremamente importante para a eficácia das políticas que, de outra forma, ficariam apenas como statements no papel, sem que fossem levadas à prática. Parece-me fundamental, de facto, o compromisso e o envolvimento dos diversos setores estatais com os contributos, depois os contributos com as, enfim, os inputs que podem ser introduzidos por numerosos outros parceiros, nomeadamente associações, sindicatos, etc., que, através da sua representatividade, veiculam também para a discussão importantes pontos de vista. Cada vez mais implicamos também na discussão das políticas os próprios utilizadores de drogas que manifestam também as suas necessidades e os seus interesses. Obrigado. Obrigado.